Fala minha tropa, sejam bem-vindos a mais um Palpite do Dia, hoje trazendo os palpites do Domingão, grade interessante, separei 11 jogos aqui e vou trazendo aquela qualidade que vocês estão ligados, média completa de cartões, escanteios e uma análise geral. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Como é que foi a sexta-feira de vocês e o sabadão? Comenta aí pra mim se vocês forraram ou não, tá? É importante eu saber e deixa aí nos comentários. Se vocês quiserem também deixar o like, caso vocês lucraram aí na sexta ou no sábado, já fortalece o dedo aí e clica no gostei, no joinha, no like. Caso você queira participar do presente que eu vou entregar pra vocês, pra diversas pessoas quando a gente atinge 100 mil inscritos e você não é inscrito, já deixa aí, clica no botão de se inscrever, porque quando bater 100 mil, eu tô falando, tá? Vai ser um baita presente, tem gente que tá desacreditando de mim, eu não posso falar ainda quais serão os presentes, mas eu tenho certeza que próximo ao evento de 100 mil inscritos, eu vou revelar, vocês vão falar, caramba, por que que eu não me inscrevi antes? Então já aproveita aí e se inscreve pra você não perder essa oportunidade, tá bom? Recados foram dados, bora lá, roda a vinheta, vamos analisar os jogos aí desse domingão, que é o que interessa pra vocês. Bora lá! Bom, tropa, fechamento aqui da nossa sexta-feira, tomamos 3 Reds, o restante tudo bateu, foi um dia bom, não foi um dia ruim não, tirando o bilhete pronto que deu Red, os palpites em si foram bons, foi bem semelhante ao dia 7, né? No dia 7 a gente também tomou 3 Reds, foram 3 Reds, aqui também na sexta-feira foram 3 Reds, o restante vários jogos a gente gabaritou, tá? Então só pra vocês darem uma olhada aqui, caso vocês queiram ter acesso a essa planilha, eu vou deixar na descrição, no comentário, na descrição eu vou deixar pra vocês verem com mais calma essa planilha aqui, pra eu não ficar me enrolando muito, porque como a grade é grande, eu não quero que o vídeo fique muito longo, tá? Então por isso eu vou deixar essa planilha disponível pra vocês na descrição, bora lá! Bom, tropa, antes eu só vou deixar um recado importante pra vocês, muita gente tá perguntando, Léo, como que eu faço pra participar do teu grupo VIP e do teu grupo de análise com mais jogos além do canal? Se vocês quiserem ter acesso, tem o QR Code, faz o escaneio aqui, bota a tua câmera de celular no QR Code, ou então no comentário fixado e no link da descrição, vocês vão ter acesso ao grupo, tá? Lá vocês conseguem sanar todas as dúvidas de vocês e entrar pra tropa. A gente até, desde o lançamento aí da volta do grupo VIP, a gente tá positivo, tá? Tamo positivo pra caramba, o pessoal tá gostando bastante do resultado e além do grupo VIP, vocês recebem um grupo de análise com mais jogos como esses aqui que vocês têm acesso no YouTube, com uma análise bem completa, tá bom? Tenho certeza que se você adquirir, você vai gostar bastante e vale bastante a pena pelo preço que ainda está. Depois de abril, provavelmente o preço vai aumentar, porque eu tô pensando em aumentar o preço, beleza? Então é isso, tá? Se vocês quiserem ter acesso, já falei, link na descrição ou no comentário fixado, ou escanei aqui o QR Code. Vamos então começar pela Premier League aí, rodada 28, Aston Villa enfrentando o Tottenham. Cotação 2,38 pro Aston Villa, contra o mod 2,60 ao Tottenham. Veja um jogo bem equilibrado, de duas equipes que vêm muito bem na Premier League. Elas estão próximas na classificação, o Aston Villa é o quarto colocado, em 27 jogos marcou 59 gols e sofreu 37. Eles estão com uma média de gols marcados bem bacana, quase acima de dois gols por partida. Já o Tottenham aqui em quinto, 26 jogos, marcou 55 gols e sofreu 39. Também é bem semelhante, hein? Gols marcados e gols sofridos aqui, as equipes também parelhas. O que eu trabalharia? Jogo pra over 1,5. Dos últimos cinco jogos do Aston Villa em casa, todos eles, ambos marcaram e o margem 1,5 aconteceu. Fora do Tottenham, ambos marcaram em 4 de 5 e o margem 1,5 também aconteceu. Sendo assim, uma operação interessante seria talvez o ambas, só que a cotação tá muito esmagada, aí anula, não faz, tá? Pega só mais de 1,5, pra ser mais de 1,5 gols. Pagando, pô, aí não dá, né? Você é obrigado a jogar um handicap asiático pro Tottenham. O Tottenham fora de casa aqui, vem de uma boa sequência de empates e vitórias, só perdeu um jogo. Então vou indicar o seguinte, handicap asiático, mais de 1,5 a favor do Tottenham. Tottenham significa o quê? O Tottenham pode ganhar o jogo, empatar o jogo e perder o jogo por até um gol de diferença, tá? A gente só toma red aqui se o Aston Villa vencer o Tottenham por dois gols ou mais. Um cenário que eu não vejo, porque como eu falei ali, tem chance de ambos marcarem, não ser um placar tão elástico assim pro Aston Villa, não. Esse handicap pagando 1,23 vai ser indicação pra vocês. Pra escanteios, o Aston Villa tem uma média de 6,3 e o Tottenham 5,5. Eu vou pra mais de três escanteios pra casa, o Aston Villa tem que fazer quatro cantos ou mais. Pra cartões, o Aston Villa 2,8 e o Tottenham 2,4. A média do juizão é de 4,2, então eu vou de ambos levam cartão na partida, beleza? Nosso próximo jogo já é pela Série A da Itália, rodada 28, o Milan enfrentando a Empoli. Jogo aí com uma tendência ao Milan pela cotação 1,44 contra a Empoli a 6,50. Jogo pra mim propício a gols também, tá? Porque na classificação, se a gente observar, a média de gols do Milan é bacana. Tá em terceiro colocado, em 27 jogos marcou 51 gols e sofreu 32. Já a Empoli aqui em décimo quarto, 27 jogos marcou 22 e sofreu 41. É uma equipe que vem sofrendo também bastante gols. Sendo assim, dois critérios pra vocês. Quem quiser dupla chance ao Milan, não vale a pena, a cotação tá esmagada. Abriu 1,45. No ao vivo, quem quiser levar pra esperar essa cotação aumentar um pouco, pode ser uma situação, tá? Mas eu acho que o que estiver pagando melhor aqui pro pré-live é o over 1,5. O mais de 1,5 tá pagando 1,24. É o que mais faz sentido pra mim. Só deixa eu confirmar a Empoli fora de casa aqui. É, ó, mais de 1,5 nos últimos quatro jogos. O Milan em casa, o mais de 1,5 em 4 de 5. Vai ser o over 1,5, beleza? Com aquela cotação 1,24 que tá interessante. Pra escanteios, o Milan tem uma média de 5 cantos e a Empoli 4,6. Eu vou trabalhar mais de 7 escanteios no jogo. Pra cartões, o Milan 1,4 e a Empoli 2 cartões. Aqui eu me arriscaria pra menos 8. Acho que a cotação pode estar interessante. Se estiver pagando acima de 1,20, 1 e pouco, eu até faria. Se não, menos de 7, tá? A média do juiz é de 4,9, pra quem quiser saber. Nosso próximo jogo aí é pela Bundesliga, rodada 25. A equipe do Bochum enfrenta aí o Freiburg. Cotações 2,20 pro Bochum contra uma odd 3 ao Freiburg. Aqui se a gente observar, o Bochum vem como? Eles vêm aqui, ó, em 15º colocado. 24 jogos, marcaram 29 gols e sofreram 50. E o Freiburg em nono, em 24 jogos, marcaram 32, sofreram 44. Equipes interessantes pra over 1,5. Principalmente porque a equipe do Bochum sofre muitos gols. Sofre quase, sofre 2 gols por partida. Enquanto o Freiburg aqui tem uma média interessante de gols marcados. Eu trabalharia o over 1,5. Só deixa eu confirmar aqui. O Bochum em casa, nos últimos 4 de 5 jogos, over 1,5 aconteceu. Ambas marcam em 4 de 5. O Freiburg fora, ambas marcam em 3. E o over 1,5 em 4 de 5. Vai ser também indicação pra vocês, trabalhar mais de 1,5 pagando 1,26. Tá interessante pra bilhete personalizado. Pra escanteios, o Bochum tem uma média de 3,8. E o Freiburg 3,3. Eu vou pra mais de 3 escanteios pro Freiburg. Pra cartões, o Bochum 3,6. E o Freiburg 1,4. Ambos levam cartão, eu acredito que aconteça, tá? Ou então quem quiser se arriscar um pouco mais, pro Bochum sofrer mais cartões do que a equipe do Freiburg. Próximo jogo é pela La Liga. Las Palmas enfrentando o Atlético Bilbao, meio de 15. O de 4 pro Las Palmas contra o Mod 2 ao Atlético Bilbao. O Atlético Bilbao vem de uma boa fase, porém o Las Palmas em casa pode incomodar, sendo bem direto com vocês. O Bilbao tá aqui em quinto, 27 jogos, marcou 46 gols e sofreu 26. Enquanto o Las Palmas tá em oitavo, com 27 jogos, marcou 29 e sofreu 29. Tá zerado no saldo. Se a gente observar a sequência do Las Palmas em casa, dos últimos 10 jogos eles perderam 4, o restante venceram ou empataram. Tem que levar em consideração que duas equipes foram um pouco fortes, o Barcelona, mais ou menos, e o Real Madrid. O Atlético Bilbao fora, vem de uma race muito melhor. Dos últimos 10 jogos perdeu apenas 2. Eu iria de dupla chance aí ao Atlético Bilbao, tá? Pagando 1,26, tá bem interessante. É uma cotação que me anima a fazer pelo futebol que o Atlético Bilbao vem apresentando. Pra mim faz muito mais sentido. Então vai ser indicação pra vocês. Pra escanteios, o Las Palmas tem uma média de 4,6 e o Atlético Bilbao 5,4. Eu vou pra mais de 6 escanteios no jogo. Pra cartões, o Las Palmas 2,3 e o Atlético Bilbao 2,3 também. Eu vou de mais de 2 cartões no jogo, tá? Pra dar uma tranquilizada. Quem quiser se arriscar um pouco mais, pode ir pra mais de 3. A média do juiz aí, pra quem quiser saber, é de 3,8. Como a média do juiz não é tão alta assim, por isso que eu tô jogando a linha pra mais 2. Até o menos 8. O menos 8, dependendo da cotação, pode ser um cenário. Dependendo da odd, tá? Se tiver bacana, eu até faria. Espero que vocês estejam anotando isso aí, hein? Ninguém lembra sem anotar. Anota aí o que vocês querem fazer pra esse domingão, tropa. Beleza? Quem tem planejamento, consegue se antecipar no resultado. Vamos pra esse clássico aqui na Premier League, então. Pela rodada 28. Liverpool enfrentando o Manchester City. Meio dia e 45. Jogaço, hein? Odd 3 pro Liverpool, contra uma odd 2,20 ao Manchester City. Jogo indefinido demais em questão de resultado final. Por quê? O Liverpool tá jogando o fino da bola. É o líder da Premier League. E o Manchester City não fica muito atrás. Tá aqui em segundo colocado. Como é um jogo de relevância máxima pras equipes, porque isso aqui vale a liderança, ambas marcam. O jogo pra gols, eu vejo. Eu não tenho como indicar under aqui. Porque as equipes vão pra cima mesmo. Elas não têm o que perder. Entendeu? O Manchester City tá com 62. Se vencer, vai 65. O Liverpool, se vencer, vai 66. Então é um jogo com extrema relevância e importância pras equipes. O Liverpool tá com 64 gols marcados em 27 jogos. E sofreu 25. O Manchester City tá com 27 jogos. Marcou 62 e sofreu 27. As equipes estão com uma qualidade aqui muito parelha. É absurdo. O que eu vou deixar de indicação pra vocês? Over 1,5. Pra bilhetezinho. Pagando 1,18. Vejo o jogo pra gols. Como eu falei, as equipes vão pra cima. Precisam do resultado. Porque é um jogo muito relevante. O margem 1,5 tá interessante. Mais de 2,5. Pagando 1,55. Eu vejo o valor. Eu faria, talvez, pra me arriscar. Ou então ambas marcam também. Tem muito valor. Pagando 1,45. Poderia tá pagando um pouco mais, né? Mas é porque tem muita chance de acontecer esse ambas aqui nesse jogo. Beleza? Então vai ser esses três critérios que eu provavelmente faria nesse jogo. Pra bilhete, eu indicaria o over 1,5. Pra escanteios, o Liverpool tem uma média de 9,3. E o Manchester City, 7,8. Eu vou pra mais de 7 escanteios no jogo. Pra cartões, o Liverpool, 1,5. E o Manchester City, 1,4. Eu iria pra menos de 7 cartões no jogo. Vou fazer o seguinte, ó. Eu não faço brincadeira com vocês. Deixa aí um comentário. Um só pro pessoal, tá? Qual que vai ser o resultado desse jogo? E qual o jogador que vai marcar? Ou diferente. Vou facilitar, tá? Vou facilitar. Coloca o resultado desse jogo. E quantos escanteios vai ter no jogo. Quem acertar, eu vou chamar. Vou trocar uma ideia. Vai me chamar lá no Instagram. E eu vou fazer alguma coisa bacana pra vocês. Tá? Então é isso aí. Comenta o resultado do jogo do Liverpool e do City. E qual a quantidade de escanteios. Tá bom? Pra dizer que eu não sou um paizão pra vocês, tá? Depois vocês vão receber um presente lá quem acertar. Pra cartões, o Liverpool tem uma média de 1,5. E o Manchester City, 1,4. Eu vou pra menos de 7 cartões no jogo. A média do juiz aí, pra quem quiser saber, é de 4,6. Mas eu vejo um jogo com um futebol... Não quero ver um jogo faltoso aqui. Não espero ver isso. Então, por isso, eu tô indo pra menos 7, tá? Por mais que seja clássico. Próximo jogo já é pela Bundesliga. Eintrein Frankfurt enfrentando o Joffenheim. Jogo às 13h30 da tarde. Odd 2 aí pro Eintrein Frankfurt contra o Mod 3h30 ao Joffenheim. O Frankfurt vem um pouquinho melhor classificado. O Joffenheim tá dando uma melhorada aqui, ó. Tá colado. Deu uma melhorada brusca, tá? Não tava aqui nessa posição. Tá em sétimo colocada, com 24 jogos. Marcou 43 gols e sofreu 44. Já o Eintrein Frankfurt tá em sexto. 24 jogos. Marcou 38 gols e sofreu 31. Tá com 7 no saldo. O que é que eu trabalharia aqui? Jogo também com tendência a gols. Porque pela média de gols marcados e gols sofridos das equipes, é um bom cenário. Principalmente do lado do Joffenheim, que marca bastante gols, mas consequentemente sofre também. Se a gente observar que o Eintrein Frankfurt em casa, over 1,5 em 4 de 5 jogos. O Joffenheim fora, ambas marcam nos últimos 3 e o mais de 1,5 em 4 de 5. Vai ser o que eu vou indicar, tá? Over 1,5. Pagando 1,19. Bilhete personalizado vai ser a indicação. Pra escanteios, o Eintrein Frankfurt tem uma média de 5,2 e o Joffenheim 2,6. Eu vou pra mais de 3 escanteios pra casa. Pra cartões, o Frankfurt 2 na média e o Joffenheim 2,3. Com a média aí próximo a 2 cartões de cada equipe, eu vou pra ambos levam cartão. Bora pra esse jogaço da Série A da Itália aqui. Quase um clássico, né? Não deixa de ser. Rodada 28, Juventus enfrentando o Atalanta. Ode 2,25 pra Juve, contra uma Ode 3,25 pro Atalanta. Jogo também bem delicado, jogo difícil, mas com uma tendência no meu ponto de vista a Juventus. Não é porque vai jogar em casa não, mas é pela sequência que eles vêm tendo em casa. Dos últimos 10 jogos, eles perderam apenas 1. Estão jogando o fino da bola, vocês já vão ver a classificação. O Atalanta vem bem também fora de casa. Dos últimos 10 jogos, perdeu 3, o restante venceu ou empatou. Mas a Race a gente sabe que é muito melhor do lado da Juve. Na classificação, então, média de gols também é melhor. A Juventus está aqui em segundo colocada, com 27 jogos. Marcou 42 gols e sofreu 21. Está com 21 no saldo, enquanto o Atalanta está com 19. A diferença é pouca, né? O Atalanta está aqui em sexto, em 27 jogos. Marcou 49 gols e sofreu 30. O problema é que a Juve tem um sistema defensivo melhor do que o da Atalanta. E o sistema ofensivo do Atalanta é um pouco mais forte do que o da Juve. Em questão de gols marcados e gols sofridos, né, tropa? O que eu vou trabalhar? Eu vou de dupla chance à Juve, tá? Pela sequência que eles estão em casa, eles estão com a confiança lá em cima. É um jogo também para eles manter uma pontuação não tão próxima à Inter, mas continuar brigando ali por um deslize da Inter e quem sabe ainda brigar por Tito. Por mais difícil que seja. Se eles vencerem, eles vão a 60, ficam a 12 pontos da Inter. Querendo ou não, eles não vão desistir. E tem aqui o Milan colado no cangote deles. Então eu vou de dupla chance à Juve, pagando 1,36. Para bilhete estar interessante, vai ser indicação. Para escanteios, a Juve tem uma média de 5,8. E o Atalanta, 4,7. Eu vou para mais de 7 escanteios no jogo. Para cartões, a Juventus tem uma média de 1,7. E o Atalanta, 3,4. Veja, o jogo é um pouquinho tenso. Eu vou para mais de 3. É um pouco arriscado? É, não vou dizer que não. Mas eu acredito que aconteça mais de 3 cartões. A média do juiz é de 4,1. Próximo joguinho já é do Alamadri, hein? Nosso timezão aí, às 14h30. Real Madrid enfrentando o Celta de Vigo. Ode 1,30 para o Real Madrid. Ode esmagadinha. Contra uma ode 8 para o Celta de Vigo. É porque o futebol que o Celta de Vigo vem apresentando é triste, né? Eles aqui fora de cá. Ó, até que não, eles melhoraram, hein? Ah, é que eles pegaram aqui umas equipes de cachorro morto, né? Mas a race não é tão ruim, não, tá? Dos últimos 10 jogos, venceram 2. Só perderam 2. O restante venceram e empataram. Já o Real Madrid em casa, dos últimos 10 jogos, não perdeu. Vem de uma race maravilhosa jogando em casa. Classificação. Real Madrid líder aqui, absoluto. 27 jogos. Marcou 56 gols e sofreu 18. E está com 66 pontos. Se vencer, vai a 69. Joguinho propício para eles dar uma saltada na classificação, hein? Já que o Celta em 17º, 27 jogos. Venceu 30 e marcou 39. Está com menos 9 no saldo. Eu vou trabalhar jogo para gols. Jogo aberto. As duas equipes precisam do resultado, porque querendo ou não, o Celta de Vigo está próximo na zona de rebaixamento. Então eles vão ir para cima do Real Madrid. Eles vão ir buscar o resultado. Jogo aberto, no meu ponto de vista, com tendência a gols. Over 1,5 vai ser indicação para vocês, tá? Pagando quanto? 1,18. Está interessante, está bacaninha. Vai ser indicação para vocês. Para escanteios, o Real Madrid tem uma média de 5,4 e o Celta de Vigo 3,6. Eu vou para mais de 3 escanteios para casa. O Real Madrid tem que fazer 3 cantos primeiro do que o Celta de Vigo. Para cartões, o Real Madrid 1,6 e o Celta de Vigo 1,7. Eu vou para menos de 8 cartões. Pode sair no máximo, no máximo, 7 cartões desse jogo. A média do juiz é baixa. É de 3,3. Nosso próximo jogo é pela Bundesliga. Bayer Leverkusen enfrentando o Wolves. É incrível, cara. Parece que todo dia o Bayer Leverkusen joga. Eu estou sempre analisando o jogo deles. Que loucura. Odds 1,33 para o Bayer contra uma odd 8,50 ao Wolves. Se a gente observar aqui, esse jogo é às 15h30, tá? Para vocês não perder o horário. A classificação, o Bayer jogando fino da bola, primeiro colocado. 24 jogos, marcou aqui 61 gols e sofreu 16. Tá com 64 pontos de diferença. 64 pontos de diferença. Tá com 10 pontos de diferença do segundo colocado, que é o Bayer. É um jogo que eles podem, sim, aumentar essa pontuação e ir para 67. Para eles brigarem muito por essa Bundesliga e serem campeões. O Wolves está aqui em 13º. 24 jogos, marcou 30 gols e sofreu 39. Eu vou trabalhar cenário para gols aqui também. Jogo importantíssimo para o Bayer. O Bayer em casa aqui, se a gente olhar, mais de 1,5 na grande maioria. Nos últimos 4 de 5 jogos aconteceu. Do Wolves fora também na maioria. Nos últimos 4 de 5. Então vai ser a indicação para vocês. Over 1,5 pagando 1,19. Léo, eu gosto de me arriscar em odds maiores. Pega mais de 2,5 então, meu gafanhoto. A odd está 1,60. É uma odd que me anima, tá? Essa cotação aqui, a 1,60, está bacana. Para escanteios, o Bayer Leberkielsen tem uma média de 7,6. E o Wolves 5,3. Eu vou para mais de 7 escanteios no jogo. Para cartões, o Bayer 1,8. E o Wolves 2,2. Jogo, no meu entendimento, para poucos cartões. Eu vou para menos 6. Menos 6 cartões. Acredito que esteja com uma cotação interessante. Está acabando, tá? Bora lá para o próximo jogo aí. Pela Série A, rodada 28. Fiorentina enfrentando a Roma. Odd 2,55 para a Fiorentina. Contra um odd 2,75 para a Roma. Jogo muito equilibrado até nas cotações. E no futebol também. Embora eu fique com o futebol um pouquinho melhor da Roma nesses últimos jogos. A Fiorentina aqui. Vem de uma boa sequência dos últimos 10 jogos. Perdeu apenas para a Inter. Tá? Tá muito bem, hein? A Roma fora de casa vem muito bem também. Dos últimos 10 jogos. Perdeu 4. O restante venceu ou empatou. Aqui pegou várias pedreiras, né? Pegou a Juventus, pegou a Lásio, pegou o Milan, pegou o Bolonha. Não aguentou a pressão. Então, na classificação, se a gente observar, a Roma vem quinto. 27 jogos marcou 52 gols e sofreu 33. Tá com 19 no saldo. A questão aqui, ó. Que o time da Roma é muito melhor em questão ofensiva e defensiva. Tá com 19 no saldo, enquanto a Fiorentina tá com 9. Em 27 jogos marcou 39 gols e sofreu 30. Eu trabalharia, sendo muito direto com vocês, com sinceridade, o menos de 3,5. Por quê? A média de gols sofridos das equipes aqui fica próxima a um gol por jogo. É um pouquinho acima de um gol por partida em gols sofridos. Então, eu não vejo um jogo pra tantos gols. Eu trabalharia aí o menos de 3,5. Tá? Aqui eu vou me arriscar. A tropa do Bander vai cantar. Menos de 3,5 pagando 1,31. Tá interessante pra bilhete. Vai ser a minha indicação. Pra escanteios, a Fiorentina tem uma média de 5,8. E a Roma, 3,7. Eu vou pra menos de 13 escanteios. Pra cartões, a Fiorentina, 1,9. E a Roma, 2,5. Como a média do juiz é de 5,5 cartões por jogo, eu vou pra mais de 3. E pra finalizarmos aqui nossa rodada gigantesca desse domingão, tem o jogo pela La Liga. Real Betis enfrentando o Vila Real. Odd 2,05 pro Betis contra uma odd 3,40 ao Vila Real. O Betis vem de uma boa fase em casa. Deu uma melhorada aí. Deu uma guinada. Se a gente observar nos últimos 10 jogos, eles perderam apenas 3. O restante eles empataram ou venceram. O Vila Real fora. Vem de uma race aqui colorida. Pior do que melhor dos últimos 10 jogos. Venceu apenas 3, o restante perdeu ou empatou. Na classificação, o Betis vem melhor classificado também. Tá em sexto. Em 27 jogos, marcou 32 gols e sofreu 28. Tá com apenas 4 no saldo. Enquanto o Vila Real, em 12º, 27 jogos. Marcou 43 gols e sofreu 49. Tá com menos 6. Com esse saldo de gols aqui, eu vou ficar do lado do Betis, tá? Eu vou de dupla chance ao Real Betis pagando 1,33. Tá numa cotação interessante. Pra mim, vale a pena pegar essa cotação pelo futebol que o Betis vem apresentando. Vai ser a minha indicação. Pra escanteios, o Betis tem uma média de 6,3 e o Vila Real 3,7. Eu vou pra mais de 3 escanteios pra casa. O Betis tem que fazer mais de 3 cantos, tá? 4 ou mais. Pra cartões, o Betis 2,6 e o Vila Real 3,4. Eu vou pra mais de 3 cartões no jogo. A média do juiz, pra quem quiser saber, é de 4,4. Fechou, minha tropa? É isso aí que eu traria pra vocês operarem aí no Domingão. Muita cautela, como eu sempre falo. Responsabilidade, gestão de banca. Só façam os palpites se realmente fizer sentido pra você, tá? Se você não gosta de under, vai pro over. Se você não gosta de poucos gols, vai pra mais gols. Se você não gosta de mais escanteios, vai pra menos. Então só faz o que você realmente sentiu confiança, beleza? Se quiser deixar o like aí também e se inscrever no canal. Não esqueça que batendo 100 mil, eu vou trazer diversos presentes. E tem lá o jogo do Manchester City e do Liverpool. Eu quero ver quem vai acertar o resultado e a quantidade de escanteios, tá? Não esqueçam que o bilhete pronto tá no grupo do Telegram. O link tá na descrição ou no comentário fixado. Peço desculpa por eu não estar soltando aqui no vídeo. Mas é por um motivo aí de problemas com o YouTube que eu tô tentando evitar o máximo possível, tá? Se eu tomar mais um strike, simplesmente eu perco o meu canal. Então por esse motivo, eu tô seguindo a linha aqui 100%. Outro recado também. Muita gente tá falando, pô, Léo, volta com salves. Eu quero um salve pra tal lugar. Mandem aí já também os salves que vocês quiserem, tá? A partir da segunda-feira eu volto a gravar mandando salves pra tropa. Tamo junto, tô com saudade de vocês também, de vocês merecem. E é isso. Fiquem com Deus. Boa sorte pra gente, boa sorte pros palpites. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, minha tropa. Valeu.